Fala moçada da coluna drone, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, obrigado por vocês fazerem parte aqui junto com a gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, então por favor se inscreva agora mesmo, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, moçada também peço a gentileza de vocês darem um like aqui no nosso vídeo, e também fazer aí, clicar no sininho para quem receber as notificações e mandar esses nossos vídeos aqui no grupo de WhatsApp de vocês, ou então para um amigo de vocês que ainda não curte radiomodelismo, etc, para que ele também possa junto com a gente, que vai sair desse hobby tão bacana, tá bom? No vídeo de hoje moçada, mais um Coluna Voa, e a nossa grande ideia, nosso grande objetivo final de incentivar vocês aí que estão acompanhando a gente também a começar a voar, não apenas drones, mas também asas, aviões, asas fixas, etc, tá? Hoje nós vamos mostrar aqui para vocês, na verdade eu fiz vários clipzinhos, vídeos curtinhos, lá no campinho onde a gente voa, vou disponibilizar aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar e também ver aí, um dia aí, quem sabe, vocês também possam começar também a voar asas, ou então aviões, asas fixas, né? É igual os que nós vamos mostrar para vocês, hoje nós vamos mostrar aqui um voozinho rapidinho aqui, de uma asinha, né? Que a gente chama de asinha, né? Uma asa fixa, espero que vocês curtam, tá bom? Eu tentei ali na rádio de alguma forma ali, não reparem, mas é uma forma de a gente poder brincar, de só estar se divertindo, tá moçada? Espero que vocês curtam, e por favor, mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, peguem esse vídeo e manda para alguém que você quer que faça parte também, que é, do mundo do radiomodelismo, né? Quanto mais pessoas entrar no nosso hobby, melhor, tá bom? Inscreva-se no nosso canal! E lá vai o Agostinho, fazendo a sua decolagem com a sua asinha, ele faz um voo baixo, um voo rasteiro, ingressa na perna do vento, ganha pouco de velocidade, faz uma passagem em branco, curva esquerda, curva direita, agora fazer uma curva mais aberta, setor leste aqui do nosso campinho, Nova passagem em branco, manda o Agostinho, faz uma nova curva, voando sempre baixinho, voo rasteiro, um voo bem lentinho, tranquilo aqui, para vocês acompanharem ao vivo! O Agostinho novamente ingressa aqui numa base, uma basezinha, e ele acelera a sua asinha, agora vai ganhar velocidade! A asinha bate direita e esquerda, faz uma curva um pouco mais acentuada, fazendo uma nova passagem em branco, para a delírio da galera! Nova curva, vai contornando o parque, vai bem próximo ali das árvores, como vocês podem ver, fazer uma nova passagem, Agora sim, o Mano Agostinho agora promete uma passagem em alta performance, em alta velocidade, bem em cima da galera! O Mano Agostinho vai girando, curvando à esquerda, e enche o motor da sua asa! Uou, para todo mundo participando aqui, empolgado aqui com o voo de Agostinho Ambenara! E aí, Agostinho, qual foi a sua avaliação em relação a esse voo aqui com a sua asinha? Primeiro, vamos ver como é que ela ficou, vamos ver a sua estada, está em excelente estado, totalmente operacional, Jogo de Hélice, tranquilo, o Zyleron, vai fazer uma nova decolagem daqui a pouco, Enquanto isso, moçada, a gente vai acompanhando aqui o voo de Mano Agostinho! Ele se prepara e lança! Sua aeronave vai fazendo suas asas de fabricação própria, tá moçada? Vocês precisam conferir aqui, essa nave aqui que ele faz em casa, faz com todo o seu conhecimento, de longa data aí voando asas do tipo Zag e tudo mais. Ele vai fazer uma curva bem lenta, devagarinho, para poder vocês acompanharem aqui o voo suave, um voo bem tranquilinho aqui da sua gloriosa asinha número 6! Um voo lento, curva à esquerda, aberta, acompanhando o contorno do parque, ali na região das árvores, faz um voo bastante aberto, explorando bastante todos os cantinhos aqui do parque, agora vai fazer uma passagem aqui em cima, dá uma pequena acelerada e vai fazer para a sua nova passagem! Mano Agostinho continua aqui, ingressando mais perto de uma perna do vento, aqui pela esquerda, curva, agora sim com o vento, só para saber, tá pessoal? Só para a informação de vocês, o vento hoje está extremamente calmo, bem gostoso para voar aqui no parque ecológico na zona leste de São Paulo. Ele explora mais uma vez ali a região das matas, da região das árvores, curva acentuada pela esquerda, agora para a nova reinterceptação aqui na final! Mano Agostinho, o que você acha de fazer uma subida de high performance? Uou! Mano Agostinho vai fazendo a sua curva, essas aceleradas que vocês estão ouvindo não são uma pane, tá? São deliberadas aqui do piloto da nave, tá bom? Ele vem fazendo um voozinho bem lentinho, para vocês poderem acompanhar aí a qualidade aqui em baixa velocidade, a ilerão extremamente funcionais, né? Extremamente efetivos, né? E ele faz uma nova passagem, suave, serena, aproveitando aqui esse final de tarde de quinta-feira, no primeiro dia de setembro de 2022. Mano Agostinho vai se preparando agora para o pouso, ele vai curvando, uma curva acentuada pela esquerda, interceptando a final e... Voila! Uou! Parabéns, mano Agostinho, parabéns! Muito bom! Maravilha!